Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje, terça-feira, dia 20 de junho, vamos iniciar já o dia divulgando vagas novas. Hoje, graças a Deus, nós temos muitas vagas novas para divulgar. Então fique atento aos nossos vídeos aqui no nosso canal no YouTube e que você consiga, se assim Deus permitir, pelo menos um encaminhamento para uma entrevista já a partir de amanhã. As vagas que eu vou falar aqui agora, os encaminhamentos serão enviados já agora pela manhã. Nós estamos aqui correndo para que você consiga logo aí o encaminhamento. Lembramos também que, para ser encaminhado, os candidatos devem estar no perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas. Ok? Então preste atenção, por favor, deixe aí o seu like aqui no nosso vídeo. Ainda hoje teremos aí também lives, né? Então vamos lá, pessoal. Oportunidade para repositor de mercadorias para uma rede de mercados de médio porte, com vagas para São João de Meriti. São três vagas. É necessário que os candidatos tenham o ensino médio completo e experiência anterior na função. Oportunidade para repositor de mercadorias, com vagas para Ilha do Governador, para um mercado de médio porte. São duas vagas. É necessário que os candidatos tenham o ensino médio completo e experiência anterior na função. Oportunidade para empacotador, para uma rede média de mercados, uma rede de porte médio, com vagas para Baixada Fluminense. Essa vaga, ela é específica para pessoas que já estão aposentadas pelo INSS. São oito vagas. Tem vagas para a cidade de Nova Iguaçu, São João de Meriti e Belfo Roxo. É uma excelente oportunidade para você que já está aposentado, preferencialmente na faixa etária entre 55 a 65 anos. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais para o bairro de Madureira, em um centro comercial. Em um centro comercial, duas vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Então, essas são as vagas desse vídeo. Se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, você já sabe. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. Preste atenção, hein? O código da ação é 5620. Código 5620. Então, você vai colocá-la 5620 e vai preencher o seu cadastro com muita calma, muita paciência e muita atenção. Bom, pessoal, até a próxima. Que Deus abençoe. Bom, pessoal.